Em Hanoim, o telespetador era. Temoram ainda, onde se forro, fatu cuac, baguiar. O que é fatu cuac, baguiar não é fatu, mas baraca. Tum, mas faça a baraca e a balcão. Depois, participa, é negociação, voto, o Manbotsanã, equipa Thomas, o Austrália, o Nações Unidas, fronteira marítima e Daniela. Dato, hoje, baguiar, Tum, Tó, ou sai, Tó, negociação, alto, Nidon. Embaixador Roberto. Se aí, da maguita, considera frustração, Liu, sucesso, Liu, Tó, ouim, né? E aí, tem a carreira diplomática, Tó, ouim. Obrigado, Ronen. E aí, tem sucessos, né, da baraca, e tabela conta, ou foi, teneia, limão, fãn, desafios, sempre, baraca, e que, da baraca, teneia, e que, a qualia, desafio, sem, a caraca, do que sucessos, no B.K. Ita, contribuí, no da ranah, sentimuro, no da ranah, diplomata, vai, atrecar, . em relação à diplomacia e defende os interesses. Hoje em dia diz que o sucesso é que nós participamos e contribuímos no contexto da nossa nação, não há uma 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 nação diplomática com a Indonésia. Nela hoje eu vou dizer que é fácil, também a Indonésia e a história Morug com o Timor, para além de Austrália e Portugal. Mas a Indonésia é um país que tem vizinho imediato, e isso consegue normalizar, e é de tempo, não há uma nação, depois de isso atravessar uma situação extraordinária, e isso tem a luta com o racismo. Isso é um sucesso extraordinário, e eu tenho orgulho, que é um diplomata que participa no processo de normalização, estabelecimento de relações diplomáticas, não há uma nação, mas é de tempo, não há uma nação, ministro dos Negócios Transjeros, irmão Bolsonaro, não há nação, primeiro-ministro, e doutor Maria Alcatira, não há nação, primeiro-ministro, que normaliza e tenha relação com a Indonésia. Nesse sucesso primeiro. Sucesso segundo, não há uma nação, orgulho, não há uma nação, não há uma nação, não há uma nação, reconciliação com a Indonésia, não há uma nação, não há uma nação, verdade e amizade. Truth and Friends of Commission. que ainda não há uma nação, não há uma nação, não há nação, diplomata, e até mesmo que não há, que não há nação, que há uma nação, que é uma nação, que há um diplomata, segundo-a pessoa, e ainda tem a embaixada, essa carta. E uma missão específica, para que, isso normaliza, neutraliza, e que não há uma nação, que há uma nação, que há uma nação, que há uma nação, Ana Guzmão, o presidente SBY, a nossa moça hoje tem a mão de Zé Ramazorta, e o tempo de uma nossa ministra, o nosso counterpart, o ministro Hassan Uyrauda. Para que ele avance o processo de Truth and Friends Commission, e por isso que ele faz em complexidade, o contexto da diplomacia, que não é, o que ele explica o momento de Itanê. Mas bem Itanê, o sucesso segundo, que eu sinto orgulho, também é o processo de Itanê. O sucesso de Itanê, o contexto de Itanê, a relação com a Indonésia. Mas é Itanê, as relações bilaterais também que Ita-Halau, é a área de Barbarak. Mas bem Liu-Liu, mas é Itanê, o processo de negociação para questões de Itanê, mas considerando isso mais sensitivos. Por exemplo, vai Itanê fronteiras terrestres de Nenê, fronteiras marítimas de Nenê, e talvez em futuro, vai fronteiras Itanê-la-Lejânia. Mesmo que necessidade de Itanê, a finalidade, a solução final nessa honra, o embaixador Abel foi experiência com a Itanê, a relação com a Austrália. Mas bem, o sucesso de Itanê contribui Itanê é um acordo provisional, ainda, com a Barraínia, que é o irmão Ramos Orta Rá-Sigma Cassina. E hoje em Lourão, a Itanê continua o apoio para a Mãe Bolsonaro e o processo de negociação, para que todo o tempo, ainda, Itanê é a finalização para Itanê-la-Lejânia-Lejânia-Lejânia-Lejânia-Lejânia-Lejânia-Lejânia-Lejânia-Lejânia-Lejânia-Lejânia-Lejânia-Lejânia-Lejânia-Lejânia-Lejânia-Lejânia-Lejânia-Lejânia-Lejânia-Lejânia-Lejânia. E o sucesso de Itanê-la-Lejânia-Lejânia-Lejânia-Lejânia-Lejânia-Lejânia-Lejânia-Lejânia-Lejânia-Lejânia-Lejânia-Lejânia-Lejânia-Lejânia-Lejânia-Lejânia-Lejânia-Lejânia-Lejânia-Lejânia-Lejânia-Lejânia. e o desenvolvimento político singapurânico com o que se considera que é tempo em maio, timor, cedo ou tarde, se saem membros do Hanessan, ASEAN e a futura maio. E então, que é o carácter de Anikata, o sucesso ainda não vai sentir orgulho, mas não é, conseguem o maior timor, o acesso da União Europeia. A Tawana é uma confiança, onde negocia o processo de acordo com o Visa Livre. E isso é um mandato específico do Conselho do Ministro, onde assina o acordo com o que se consegue, ou então, facilita o timor, onde tem a identidade própria, onde tem o passaporte RASIC, onde acesso para a União Europeia, onde negocia o Visa Sengen, que é o Visa Livre. A Tawana é uma orgulha, não é, nesse sucesso ainda. E isso é um mandato específico, onde tem a confiança, onde consegue, representa o timor, negocia. E a história, pela primeira vez, está nessa quebrada, regras protocolares, e outro, onde há algo concordado com o Vaticano. Que é a história do Vaticano, mas assina concordado com o timor. E ainda não é a primeira vez, e a história do Vaticano, ou qualquer país, liga-se concordado com o dinheiro. Concordado com o dinheiro, se assina a nível de ministros de negócios transseiros, ou a nível de embaixador, ou Monsenhor Sira Nian. Mas, se você tem o contexto, você consegue, assina concordado com o dinheiro, e a nível de primeiro-ministro. E a Tawana é um orgulho, no sucesso, confiança no Bequia, e também a Tawana é um orgulho, no processo de negócios transseiros. E a Tawana é um orgulho, e a Tawana é um grande, e a Tawana é um grande, e a Tawana é um grande, sem mais grande. Abertura